A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Daiane faz roupas para entregar ferramentas para as mulheres serem o que quiserem ser. Sua missão é encorajar o empoderamento feminino, dando confiança às mulheres com suas criações. Daiane é considerada a mulher mais comercial do mundo depois de Coco Chanel. Seu lema de vida é medo não é uma opção. Ela jamais se colocou no papel de vítima. Para vocês terem uma ideia, a Daiane foi casada com um príncipe, mas ela não se acomodou. Ela queria liberdade e essa era sua motivação desde novembro. Sua marca foi lançada em 1970, mas o seu auge foi o lançamento do famoso Rap Dress. O Rap Dress era feito com tecido molinho, o jersey, que dava uma liberdade de movimentos, conforto para a mulher, além de deixá-la super feminina, confiante e poderosa. O Rap Dress era uma peça que servia para todas as mulheres, de todas as idades e todos os tamanhos. E ele foi lançado no período pós-revolução sexual, onde as mulheres conquistavam o mercado de trabalho. Prático, com preço super acessível, ele foi um símbolo de mulheres poderosas e super femininas. Sem dúvida, Daiane sempre foi uma mulher no comando. Suas peças sempre foram feitas para mulheres independentes e autênticas e que não abrem mão da estética e do conforto. Sua moda é inclusive revolucionária e muito mais do que uma marca, ela quer se conectar com suas clientes através de um propósito. É impossível pensar em moda sem considerar o impacto do trabalho desenvolvido por ela. Daiane ajuda as mulheres a encontrarem suas vozes e conquistarem seus sonhos. Em 2018, lançou um projeto chamado Inchart, abrindo uma discussão do que significa ser uma mulher no comando. Ela é mentora de novas marcas e ajuda talentos emergentes, mas nunca tira o olho da sua marca. É considerada uma das mais importantes criadoras de moda dos anos 70, além de ser referência em estilo e símbolo de emancipação e empoderamento femininos. Até o próximo episódio.